Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar ligando para os nossos telefones. Agora olha só, já imaginou um grande espetáculo rolando dentro da sua casa? Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Bem aí na sua sala, você e sua família podem ter tudo isso com a Sky. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90. O equipamento é seu e você pode fazer recargas com canais pagos quando quiser e puder. E o melhor é que ele já vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. Para fazer recargas é muito fácil, basta ligar, acessar o site ou ir até uma casa lotérica e pronto. É mais liberdade e conveniência para você aproveitar o melhor da sua Sky. Está esperando o que, hein? Ligue agora mesmo para 3004-2990, 3004-2990 e adquira o seu equipamento por 12 vezes de R$ 49,90. O espetáculo já vai começar do HD ao pré-pago. A Sky é um espetáculo. Sky, você na frente, sempre. Amaral, contigo. Muito bem, 12 e 9, nós vamos falar sobre um assunto muito importante neste momento. É a preocupação que tem a polícia de Parintins com o aumento do número de jovens envolvidos em crimes lá na cidade de Parintins. Isso é preocupante, é muito sério. A gente tem mostrado isso aqui no programa quase que diariamente. Dessa vez o Tadeu de Souza vai trazer para a gente essas informações e principalmente quais são as providências a serem tomadas para diminuir o envolvimento desses jovens com a criminalidade. Na tela do Agora, Tadeu de Souza. Neste final de semana, a Polícia Militar apresentou aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher Menor e Idoso dois menores, uma garota de 12 anos e um rapaz de 17 anos. Eles estavam tocando terror na Zona Leste da cidade. Acabavam de realizar um assalto, tinham realizado um assalto. A Polícia Militar foi chamada, chegou a tempo e conseguiu interceptá-los ainda no bairro da União, aonde aconteceu o assalto. Eles foram apresentados agora há pouco aqui à Delegada Ana Denise, titular da Especializada. Dois menores estão assaltando na rua Nhamundá, de posse de uma faca, anunciaram o assalto, sendo que uma menor de 12 anos empurrou a vítima e os dois conseguiram roubar o celular. Foram apreendidos, estamos lavrando o procedimento e caminhar à justiça. Um detalhe, até um certo ponto, lamentável, um aspecto lamentável, é que, neste final de semana, só neste final de semana, quatro menores foram apresentados aqui na Delegacia Especializada. Dois por assalto e mais dois por envolvimento com drogas. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações. É aquilo que a gente sempre fala aqui no programa. Se não der algo para o jovem fazer, ele vai ter que canalizar a energia dele de alguma maneira. E está fazendo isso para o lado do mal, para o lado da criminalidade. A gente sai de Parintins e vai para Manacapuru e a situação é muito parecida. O estudante Antônio José Ferreira da Silva, de 18 anos, foi morto com várias terçadadas. Olha, foi complicada, é trágica a cena, a gente mostra para você aí. E o suspeito é o menor de 17 anos, que, segundo testemunhas, é filho de um policial militar. O crime foi por volta das 7h30 da manhã do domingo, lá na rua Eunice Ventura, antiga rua N, na Orla do Miriti. A vítima estava com os amigos na hora do crime. Uma tia do estudante disse que ele estava comprando cerveja quando o suspeito chegou e deu as terçadadas. Ele ainda foi levado para o hospital do município, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Uma situação que envolve um suspeito. O suspeito é um menor e, com um terçado, acabou desferindo vários golpes e matando sanguinariamente uma outra pessoa de 18 anos. Observe bem. O menor foi apreendido aqui na capital amazonense e encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Mas nós estamos falando de um crime que envolve o menor e que aconteceu em uma área de balneário de Manacapuru, lá no Miriti. Uma área muito conhecida e que, pelo visto, está pecando na segurança. Não tem reforço da polícia militar em um dia em que é costumeiro isso acontecer. Tem sempre briga dia de domingo no Miriti. Tem sempre gente fazendo pega na M070 do Miriti até a sede do município. E não tem fiscalização, não tem a presença da polícia. Vai o alerta aqui para a delegacia interativa de Manacapuru fazer alguma coisa. Não apenas investigar o crime, mas também para o nono batalhão fazer alguma coisa e reforçar o policiamento. Isso é fundamental. São 12 horas e 13 minutos. O que é, diretor? Pois é, nós vamos falar agora do caso do advogado que acabou morrendo aqui na capital. Ele foi morto e tudo indica que o crime tenha sido uma execução. O advogado era da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Pará, em Parauapebas, o Jackson Souza da Silva. Ele foi morto com um tiro na noite do último sábado. Os detalhes a gente acompanha na tela do Agora. Solta aí, diretor. Jackson Souza Silva, de 45 anos, foi assassinado com um tiro no peito quando descia do carro. Ele tinha acabado de chegar do Pará e ia participar de um aniversário de uma amiga. O assassino estava em uma moto. Ele chegou em Manaus às 22h30 de sábado. Durante o trajeto do aeroporto até a residência onde estava hospedado, parou para comprar comida. E quando batia no portão da residência, foi alvejado. Foi alvejado e imediatamente socorrido. A OAB do Pará acredita que a morte do advogado é mais um crime de encomenda, porque ele fazia parte de uma lista de ameaçados na região de Parauapebas. Ele denunciou vários crimes de improbidade administrativa. Um representante da OAB do Pará conversou hoje pela manhã com um delegado que investiga o caso aqui em Manaus. Somente no ano passado, mais de sete advogados foram assassinados no exercício da profissão. E uma das preocupações da OAB Pará é que este caso também esteja envolvido com o exercício da profissão. Então, por isso que a OAB Pará vai acompanhar de perto, juntamente com a OAB do estado do Amazonas, esse caso para que ele não saia impune. A polícia não descarta a hipótese de execução. A outra hipótese é que ele tenha sido assaltado, mas nada foi levado. Todos os pertences estavam no carro do advogado. A segunda hipótese é nula, não foi assalto, fica claro. E é também muito lógica a ramificação do crime de pistolagem muito comum na região sul do estado do Pará com a conexão no estado do Amazonas. Havia a ameaça. O advogado era ameaçado exatamente por denunciar crimes de improbidade administrativa no estado do Pará. Estava em uma lista de pessoas ameaçadas. Faz uma viagem para Manaus para participar de um aniversário e está aqui o resultado. Infelizmente, acabou morto e trata-se realmente de uma execução. Precisa ser investigado. E se a polícia conseguir chegar ao autor do disparo, a pessoa, o pistoleiro encarregado da morte do advogado, já vai conseguir desarticular. E pode acontecer que desarticule uma grande quadrilha especializada nesse tipo de crime. Crime de pistolagem com ramificação aqui no estado do Amazonas. São 12 horas, 16 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Vamos falar com a Márcia, diretor. Está pronta? Márcia Lasmar, ao vivo, na tela do Agora, direto da Zona Norte de Manaus. Marcinha, é contigo, hein? Amara Augusto, estou subindo aqui essa escada rolante aqui do Mezanino, da Tropical Multilojas, onde a gente vai agora falar sobre artigos de festa. E eu quero mandar um beijo para a Mayra, para a Mayra, a Leidiane, a Cice e a Daniele, que estão aqui com a gente, aqui conversando desde o início. Eu disse que eu ia mandar um beijo para elas, eu preciso mandar. E para todas as meninas aqui do Multilojas. Eu estou aqui com o gerente, Bruno Pierre, que vai contar para a gente aqui como é que é essa inovação do Multilojas. Rapidinho, Bruno, quantos departamentos a gente tem aqui? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. A nossa loja, ela comporta aqui mais de 10 departamentos. Nós juntamos todas as lojas que nós temos em um único só lugar, que é a Tropical Multiloja do Via Norte. Então, aqui nós temos artigos para festa, decoração, armarinho, utilidades, personalização, enfim, uma grande utilidade para o que o cliente contava tudo no centro, agora ele encontra só aqui conosco. E principalmente os preços, porque é shopping, aqui está mais caro? Isso, de maneira alguma, não se engane, o nosso preço é o mesmo do centro. Fique bem claro isso. Nós damos apenas uma comunidade melhor de ser no shopping, um ambiente climatizado, fechado, mas os preços são os mesmos do centro, não tem diferença. Ok, muito obrigada, Bruno. Então, não é isso aí, você que mora aqui na Zona Norte ou em qualquer zona da cidade, pode vir aqui no Tropical Multilojas do Shopping Via Norte, que você vai encontrar pelo menos 11 departamentos aí com todos os itens que você precisa. Todos os itens das três lojas do centro da cidade você encontra reunidos aqui, num lugar confortável, com estacionamento, com muito ar-condicionado para não passar aquele calorão lá do centro da cidade, e você encontra tudo isso aqui com o mesmo preço. Ivan, o pessoal que está em casa, os telespectadores do programa, são pelo menos 60 empregos diretos gerados só com essa loja aqui da Tropical Multilojas. Agora, eu vou devolver para o Amaral Augusto, porque eu vou procurar a vela de aniversário do Robson Teixeira aqui na Tropical Multilojas, viu, Amaral? Porque eu não posso deixar passar em branco, já que hoje vai ter um bolinho pequenininho daqueles que eu vou fazer com uma forma que eu vou comprar aqui embaixo. Vai nessa, acredita, pelo menos a vela eu vou encontrar, viu? Um beijo para você, gente. Até amanhã. Amanhã a gente está aí, viu? Tchau, Amaral. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Marcia Lasmar. Só não vale bolo integral sem glúten. Esse não vale. Também não pode ser aquela vela da Peppa Pig, que eu acabei de ver aí na tela, viu, Marcinha? Isso aí não pode. Obrigado a Marcia Lasmar. Amanhã ela está de volta aqui ao vivo com você. Marcia Lasmar, que hoje fez uma participação especial lá na Zona Norte de Manaus. Nas imagens aí, diretor, nas imagens aí, Marcia Lasmar fez participação especial na Zona Norte, lá no Shopping Via Norte, para eu devendo uma visita. Sai, não. Sai ainda não, Marcinha. Sai ainda não. Você ouviu o que eu falei, né? Não vale ser bolo integral e sem glúten. Tem que ser bolo normal. Eu sou no final. Repete, por favor, Amaral. Não vale ser bolo integral sem glúten. Tem que ser aquele natural gostoso com recheio. Não! Dia de aniversário tem tudo. Tem glacê com bastante manteiga, açúcar, com tudo. Não se preocupa, não, que dia de aniversário o bolo tem recheio. Não é integral e sem glúten, não, viu? Combinado, Marcinha. Obrigado pela participação de hoje ao vivo. São 12h19. Diretor, o que vem pela frente no programa da comunidade? Vamos fazer um intervalo rapidinho? Já, já a gente volta com música para você que está aí do outro lado. A gente volta em instantes. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho